O Alessandro está com uma lesão, uma lesão crônica, ele vai e volta, não consegue para a infelicidade do jogador aí se curar totalmente, o Alex com uma lesão recente, é o departamento médico do Corinthians com esses jogadores, mas o Corinthians está aí em campo, tem o Edenilson improvisado na lateral direita, o Edenilson que é volante, está aí no momento em que apita Patrício Lustão Argentino, bola rolando para você, amante do futebol e em sintonia com a Copa Libertadores da América, Nacional do Paraguai e Corinthians. Aí a primeira movimentação, a bola lá atrás com a equipe do Corinthians, aí o Chicão, A torcida fazendo festa, empurrando a equipe, aí o Nacional tentando sair ali com a bola, com o Torales, já perdeu. A tabela com o Danilo, o Danilo acabou deixando essa bola de presente para a equipe do Nacional. O Nacional tentando, logicamente, jogar tudo nessa partida, não tem a torcida a favor, mas precisa de uma vitória, porque só a vitória adianta ao lado da equipe do Nacional. E olha aí o Nacional lá na frente, jogando essa bola passando por cima da meta do goleiro Júlio César, e quem chutou essa bola foi o Rodrigo Teixeira, brasileiro da equipe do Nacional. O Rodrigo Teixeira foi revelado pelo São Cristóvão, passou por várias equipes de pequena expressão, de média expressão na América do Sul, e hoje começa como titular. No jogo de ida entre os dois times, o jogo do Pacaembu, que o Timão venceu por 2 a 0, Rodrigo Teixeira e Cânio começaram na reserva. Olha o Sheik fazendo boa jogada, Danilo devolveu para ele na antecipação do 1. No Corinthians, em relação àquela partida, apenas uma modificação, naquela ocasião jogou o Alex, hoje o Emerson Sheik está de volta, ele que teve probleminhas aí com a lei seca no Rio de Janeiro, ganhou uma multinha e perdeu um esporte. Olha a sua tentativa de longe, quase surpreende o goleiro Dom Liedson. Olha a grande tentativa, como viu bem o Dom, apenas olhou a bola sair, tirou o grito da torcida, mais uma vez para você. E olha, pode esperar, até o fim do jogo, o Dom vai ser esse. E é a boa jogada do Emerson Sheik na tabela com o Danilo. O detalhe para você é a repetição, está querendo o jogo o Emerson Sheik. É um jogador experiente, a torcida acredita muito no Emerson Sheik. E aí está aí ajudando a equipe do Corinthians. E deu para ver como o Timão estava em casa, né? Porque aquela caneta que ele deu foi completamente ovacionada, galera, em peso. Parece o Corinthians realmente jogando em São Paulo. Aí o Jorge Henrique perdeu, trabalhando essa bola lá atrás. O Derlis Orué. Aí o Torales. Passa com o Rodrigo Teixeira, já deu bobeira no lance. Antecipação do Ralf. Vai trabalhando, se movimentando. Olha só a ajeitada do Liekson para o Emerson. Olha o Emerson Sheik, invadiu a área, bateu direto. Bola para fora. Olha, a gente tem três minutos passados. O Emerson Sheik já mostrou aí. Um lance de habilidade agora, já aparecendo bem na frente. Diga, Fernando Caetano. Olha, dos 28 mil ingressos colocados à venda, 26 mil para a torcida do Corinthians, 2 mil para a torcida do Nacional. A parte do Corinthians, dos 26 mil, cerca de 12 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Da parte do Nacional, da carga de 2 mil ingressos, apenas 600 entradas, 600 ingressos foram vendidos antecipadamente. É a tentativa de chegar à equipe do Nacional, ficando com arremesso manual. Para o Nacional, que tem uma média de 2 mil torcedores por jogo, está bom, a carga de ingressos colocada. A torcida não iria lotar o estádio para empurrar a equipe. Está aí o Nacional. Já chegou, perdeu do bobeiro, o Jardim Henrique alançou essa bola. Olha o Emerson Sheik partindo em velocidade, se livrou do primeiro, mas ficou a bola com o Caniza. Tenta sair jogando na tranquilidade a equipe do Nacional. Começo de jogo bastante movimentado para você, em sintonia com a Copa Libertadores da América. Levantou a mão lá na área o Rodrigo Teixeira. O Nacional trabalhando essa bola, olha só o desvio de cabeça. Júlio César foi na bola. E a bola foi para fora, apenas tiro de meta para a equipe corintiana. O Corinthians já está a quase 350 minutos sem tomar um gol na Libertadores. Foi vazado apenas uma vez. Aquele gol estranho que o Corinthians tomou do Táchira na estreia. Eram 21 minutos no primeiro tempo. O gol foi quase contra, foi dado para o Herrera. O Corinthians tem a melhor defesa da Libertadores, junto com o Fluminense. Apenas um gol sofrido. Aí o Danilo subiu na disputa, escorou para trás essa bola. Ali o Miras abriu tentando salvar, fica com o arremesso manual a equipe corintiana. Danilo novamente. Acabeceu para trás tentando a jogada no ataque. Recomeça o time do Corinthians. Olha só a chance é boa, vem o chute de longe. A bola saiu fraca. Aí o Paulinho, que é um dos jogadores que mais finalizam na equipe corintiana. Diga, Fernando Caetano. É, como bem lembrou o Rodrigo, o Corinthians tem uma das melhores defesas. Apenas um gol sofrido, mas também a parte ofensiva. O ataque precisa melhorar, apenas quatro gols marcados em quatro jogos na competição. Lembrando também que ao lado do Fluminense e do Atlético Nacional da Colômbia, o Corinthians é um dos três invictos da Libertadores 2012. E o César sai com o Chicão. Fez o passe no vazio. A bola acabou sobrando para ninguém. Saiu Candiza. Trabalha a bola no meio com o Delis Orué. Jorge Henrique no passe curto. A Nelson Sheik abriu. Esperava o passe, agora sim recebeu. Olha o Sheik. O torcedor está gostando do domínio de bola da equipe corintiana. Aí o Sheik puxou, protegeu com o corpo. Recebeu o tranco, ficou com a falta. Hoje é um dia especial para o Tite. O Tite completa 147 jogos à frente do Corinthians. Assim ele se iguala a Jorge Vieira e se torna o sétimo treinador em número de jogos pelo clube. Do outro lado aí o Javier Torrente, que é um discípulo, né? Foi auxiliar no tempo do Marcelo Bielsa. Só que não está conseguindo o sucesso que o Bielsa está conseguindo no Atlético Bilbao, grande temporada para ele na Europa. Atlético de Bilbao que vem bem na UEFA Europa League. Javier Torrente, treinador jovem. Mais um dos jovens treinadores. Principalmente na Libertadores da América, que a gente tem visto bastante. Treinadores jovens. Jorge Torrente. Olha o Javier Torrente, que tem 42 anos. Olha o Liedson. Recebeu a bola, posição de impedimento. Já marcava o bandeira Ernesto. O Ziga. O Ziga, Fernando. Como vocês bem lembraram, o treinador da equipe paraguaia é argentino. E o time do Nacional também tem outros argentinos no seu elenco. É o Mazacote argentino, o Vidia Real é argentino, o Cano também é argentino, além do goleiro Inácio Dom. Quer dizer, quatro argentinos no time titular. Olha o Nacional arriscando essa bola. Júlio César. Saída pela esquerda, o lançamento direto lá no ataque. Brigou o Danilo, a bola vai se perdendo pela linha lateral. Aí o Mazacote. Mazacote, que é um dos destaques dessa equipe. Um jogador que por pouco não saiu do Nacional do Paraguai. O Nacional é um time mediano apenas no seu país. Não dá para comparar com os grandes. O Mazacote fatalmente vai sair para um time grande, ou do seu país, ou para o exterior. Aí a tentativa de jogada para cima do Leandro Castão. Protegeu. Só que o Bandeira marcou. E o Castão não gostou nada da marcação. Não entenderam, ele não encostou na bola ali não. Não encostou. Talvez haveria um toque ali no começo da disputa da jogada. Essa é uma das armas do Nacional do Paraguai. A bola parada. Vamos na bola parada. Vamos com o escanteio. Vem o Nacional. Bola na área. Bola lá no meio da confusão. Subiu de cabeça. Bola foi para cima. O árbitro já marcava a irregularidade. Aí o lance com o Chicão. Chicão se estranha ali com o jogador do Nacional. Vamos passando de 10 minutos. Primeiro tempo de jogo. Zero Nacional do Paraguai. Zero Corinthians. É o Rodrigo Teixeira brasileiro que tem 1,87m. Então ele é uma boa opção para essa jogada aérea do Nacional. Lembrando que no jogo do Paraguai, como eu falei, ele ficou no banco de reservas. Ele foi muito covarde naquele jogo. O técnico Javier Torrente hoje está um pouquinho mais ousado. Até porque precisa. O time dele só tem chance se vencer a partida. Aí numa visão mais apurada ali no replay, Rodrigo Teixeira realmente subiu com a mão para cima ali do Chicão. E o Chicão reclamou com ele com razão. Olha só a jogada errada. Deu bobeira. Chega o Nacional. Bateu. Júlio César. Num chute desviado. A boa chance do Nacional. Olha a bobeira. Saída errada. Houve o desvio no castão. Júlio César esperto no lance. Colocou a bola para fora. É escanteio. Chegou com o perigo Nacional. Já cobrado lá no segundo pau. Aí na disputa fica o Corinthians com o tiro de meta. Chegou com o perigo a equipe do Nacional. Tem que ficar ligeiro no lance. A equipe corintiana. O time começou se mandando no ataque. Mas o Nacional começou a colocar a cabeça no lugar. Deu aquela baixada do início de partida. Já começou a tocar mais a bola. No começo do jogo a velocidade do ataque do Corinthians estava fazendo estrago na lenta defesa do Nacional. Tem o Caniza. Jogou quatro Copas do Mundo. Só isso. Desde 98 joga a Copa do Mundo do Caniza. Mas a velocidade agora deu um pouco o lugar de bobeira. Uma entregada de ouro ali. E permitiu essa chance. Grande defesa do Júlio César. Aí o Guiveiros. Deixou essa bola no meio. Apertou a marcação do time do Corinthians. Tomou ali com o Liexon. Vai tirando essa bola, Paulinho. Abriu com o Emerson. Estava caindo pelo lado esquerdo do gramado. Agora caindo pelo lado direito. Chicão. Porça, 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 porça. Porça! Chicão. Ravel Torrente. Vesticulando bastante, orientando a equipe. Vai escutar muito Ravel Torrente ao longo da partida. Ele levou o Libertar às quartas de final em 2010. Mas é difícil fazer alguma coisa com esse tipo de nacional. Fábio Santos. Dominou e já deixou o Paulinho. Danilo. Ficou com o rebote. Clareou a jogada um pouco mais atrás. Com tranquilidade. Jorge Henrique vai com ela. Deixa com o Fábio Santos. A tabela curta já pegou a bola na frente. Boa bola para o Fábio Santos. Em profundidade invadiu a área. Pintou o cruzamento. Meers afasta. Já sai jogando em velocidade a equipe do Nacional. Vejo o breque. A tentativa de passe. Aqui do lado com o Torales. Acabou dando errado. E aí na sequência a falta. Da equipe do Nacional para matar o contra-ataque corintiano. E o ponto forte do Corinthians. Todo mundo sabe. Na verdade é a chegada dos volantes. Os volantes do Corinthians são muito bons. Não é de hoje. Foram fundamentais para a conquista do brasileiro. Bem nesse estilo Tite. Um time que vence por placares apertados. Mas raramente corre riscos. E os volantes quando se apresentam são um perigo para o adversário. Aí o Chicão. No passe errado. Bola de graça para o Torales. Virou a bola o Jardim Henrique dando o primeiro combate. Caiu na boa. Aí o Emerson. Dominou, recebeu o tranco ali por trás. Tomou na boa. Trabalha a posse de bola. A equipe do Nacional caniza. 14 minutos passados. Direto da cidade de Oeste. Nacional do Paraguai e Corinthians. Olha o Nacional. Se mandou para o ataque o Mazacote. Teve um empurrão. Ali o Jorge Henrique. Sinalizando ali do empurrão do Mazacote. De fato, houve o tranco do Mazacote. Jorge Henrique precisa também entender que na Libertadores, não é no Brasil, que dão qualquer faltinha. Ele não pode ficar pedindo faltinha para o juiz aí, não. De qualquer forma, vem a equipe do Nacional. Houve o tranco. Olha só esse canteio. Subiu de cabeça. Rodrigo Teixeira. Júlio César. Já apareceu uma vez. Uma foi para cima do Chicão. E agora apareceu sozinho o Rodrigo Teixeira. Aí o Caniza. Dá-lhe, dá-lhe que vai, dá-lhe que vai. Está jogando, deu certo. Ali o Rodrigo Teixeira já puxou a jogada no meio. Recebeu a falta do Ralf. Aí o Rodrigo reclama de uma cotovelada. É, e os jogadores partindo para cima do Patrício Lustô, que é o árbitro. Aí todo mundo querendo ganhar no grito. O árbitro também é jovem, né? Tem 36 anos. Arbitro na FIFA desde 2011. Foi jogador do Racing. Jogou no Racing até os 20 anos. É filho de Juan Carlos Lustô. Foi um árbitro que captou finais em 89 e 90 da Libertadores. Vamos com a bola parada. Tem a equipe do Nacional. Ali na bola o Miranda. Esse aí é a fazedor de gol, Miranda. Aí a movimentação na área do Corinthians. Olha só o Miranda. Enfiou direto o Júlio César. Aí tentou sair jogando rapidamente. Ali o Júlio César não encostou ninguém. Aí o Júlio César chegou empurrando. Aí o nosso endereço na internet. Foxesports.com.br. Participe da nossa transmissão. Interaja. Mande a sua mensagem. Foxesports. Torcemos juntos. Mas a corte. O doque já se livrou. E se livrando da marcação. Mas acabou perdendo a bola. O Mazzacotti. Mas permanece com a posse de bola. A equipe do Nacional. E lá de trás o Caniza. Esse aí é experiente. Apertura de bola. Ligação direta. A bandeira do outro lado já estava erguida. O Ivan Gabriel Tunes já havia marcado o impedimento. Diga Fernando Caetano. Esse estádio 3 de fevereiro foi palco de uma grande campanha da seleção brasileira na Copa América de 99. Dos seis jogos. A seleção comandada na época por Vanderlei Luxemburgo venceu cinco partidas aqui nesse estádio. Afinal, a decisão quando o Brasil venceu o Uruguai por 3 a 0 foi lá em Assunção. E nesse estádio aqui, o Brasil goleou a Venezuela nessa campanha vitoriosa por 7 a 0. E foi aqui que o Ronaldinho Gaúcho marcou aquele gol histórico. Dando um chapéu e tudo. Marcando um belo gol pela seleção brasileira. E aí vem o Emerson. Colocou essa bola na área. Afasta de cabeça a zaga. Dorales ficou com rebote. Tentou sair. Ficou na marcação ali do Emerson. O Danilo já recebeu a falta. Falta boa para a equipe corintiana. Alguns perguntam. Ah, o nome do estádio é Estádio Clube Atlético 3 de Fevereiro? Antônio Odoni Sarubi. Bom, Antônio Odoni Sarubi chamam de Estádio Clube Atlético 3 de Fevereiro. Assim como tem Paulo Machado de Carvalho. É bom. E por aí vai. Aí vai. Aí a torcida corintiana fazendo a festa. Por enquanto 0x0 no marcador. Está aí o Chicão para a cobrança da falta. Movimentação na barreira. O Vídia Real. Vamos ver quem vai para a cobrança. Chega lá também. O árbitro para conferir. Passa o spray de novo. O Patrício Lustor. Chicão e Fábio Santos. Vai direto. Está aí Chicão. Chuveiro. Bola na área. Subiu. Ali o Paulinho. Subiu. Deixou essa bola para ninguém. Está jogando errado a equipe do Nacional. Arrou o contra-ataque do time do Corinthians. Lá na área. Caniza. Enfia o pé na bola. Tenta atirar, mas não tira totalmente. Tem o Corinthians no campo de ataque. Pintou o cruzamento. Bola. Saiu. Torales. De cabeça atira, mas também deixou nos pés do Emerson. Olha o Emerson. Puxou. Levou e recebeu a falta. O árbitro não disse. O árbitro não disse nada. Mandou seguir a jogada. A jogada foi bonita, plástica e foi falta. Acho que o árbitro entendeu que ele enfeitou demais. Mas ele foi atingido. Chamou a falta. Nossa, está fazendo uma boa partida. Olha aí novamente. Puxou, olha. Não é falta isso? Falta, inclusive, passiva para cartão. E agora na volta. E essa foi. Essa na visão do árbitro foi. E aí a torcida pega no pé do árbitro. É a equipe do Nacional. E ali com razão. Torales ajeitou essa bola. Rodrigo Teixeira deu bombeira. Foi desmarcado. Saiu, Rodrigo. Aliás, o Leandro Castan. Saiu ali tocando essa bola na fogueira. Se virando bem o Fábio Santos. Olha a boa abertura de bola. E agora? E agora? Ajeitou o Liedson para fazer. Tira dele, Miros. Mas a bola está na área. Está viva. Pintou um cruzamento no bate-rebate. Apareceu o Dom para salvar. E afasta de novo a zaga. Grande chance do Corinthians. Sobe o grito do torcedor. Mas que blitz no ataque. Aí o Liedson perdeu a primeira. Pintou um cruzamento. Sim, rolou todo ali o vídeo real. Olha o Danilo. De novo ficou com o rebote. Limpou bem a jogada. Tirou ali do Delis. Orué. Danilo. Perna esquerda. Tentou a inversão. A antecipação do Torales. Tira lá de trás do jeito que dá a zaga. Riveros. Aí o trabalho com o Torales. Quem está gritando ali é o treinador. Averto o quente. Olha só a boa chance do Nacional. Pintou. O kart. Ajeitou. É para bater. Bateu. Falha o jogador na hora de finalizar o Delis. Orué. O Corinthians está dando mole pelo lado esquerdo da sua defesa. Todas as chegadas perigosas do Nacional com a bola rolando são por aquele setor onde desempenha o papel o Fábio Santos. O Júlio César já teve que fazer pelo menos duas boas intervenções. Mas o Corinthians é senhor do jogo. Domina a partida. Oferece riscos ao adversário até mais do que está acostumado. Olha só aquele lanço novamente. A Blitz no ataque como subiu o Liedson. Bateu ali também o Danilo. E aparecendo para acabar com a brincadeira o Torales. Quase 23 minutos. Primeiro tempo. 0 a 0. Jogaço de bola ao vivo. Está você em sintonia com a Copa Libertadores da América. Este é o Grupo 6. Estamos na quinta rodada. Nacional do Paraguai. Corinthians. Que fase do Liedson. Liedson realmente não está de bem com a CES neste ano. Aquele é o tipo de lance que ele não perderia nunca. O levezinho. Por questão de um segundo não conseguiu finalizar como eu gostaria. Mas é um jogador que é torcida. Deposita muita confiança. É um fazedor de gol. E hoje você tem no banco o Willian. Que voltou aos bons momentos. Está tendo chances no Paulista. E teve uma queda depois. Nos últimos jogos melhorou. O Willian acabou perdendo espaço para o jogo de hoje. É normal. Ele é reserva, mas é sempre uma boa opção para o segundo tempo. Aí no detalhe a festa corintiana. O Corinthians que precisa só de um empate para se classificar para as oitavas da Libertadores da América. E ainda tem o último jogo em casa. O Pacaembu contra o Deputivo Cátira. Corinthians que é o time brasileiro. Nessa Libertadores como a média de público caseira. São 30 mil torcedores em média com partida. E 1,8 milhão de reais por jogo. Não é à toa que o Nacional está querendo vender o jogo para o Corinthians. No que se refere à torcida. Só lembrando aí que o ingresso para a torcida do Corinthians é o ingresso mais salgado. O ingresso para a torcida do Nacional mais em conta. Vamos na bola parada. O Corinthians no ataque. Pintou o levantamento. A bola afastando a zaga. Fica com arremesso manual. A equipe corinthiana. Está aí o Jorge Henrique. O Danilo cabeçou essa bola para trás. O Danilo aparece para tentar afastar. A briga ali ficou caído. O Emerson Schick. A torcida reclama de pênalti. É dentro. Diga, Fernando. Com relação aos preços dos ingressos. 50, 70 e 90 dólares os preços para a torcida corintiana. Só para a gente explicar direitinho para o torcedor do Fox Sports o que aconteceu. É que como o Nacional não atrai um grande público em Assunção. Cerca de mil torcedores por partida. Eles venderam o mando do jogo para uma empresa que decidiu trazer para a cidade de leste. Bem na fronteira com o Brasil. Justamente para aproveitar a proximidade com o Brasil. Para atrair o torcedor corintiano. E a tática aparentemente deu certo. O estádio recebe um bom público essa noite. Um bom público para ver este jogo. Entre Nacional e Corinthians. Está aí a fiel torcida. Tem movimentação na área do Dom. Vamos para a cobrança. Fábio Santos e Chicão novamente eles. E agora. Correu Fábio Santos. Bateu direto. Bola para fora. Na história da Libertadores. O Corinthians enfrentou sete vezes adversários paraguaios. São três vitórias, três empates e uma derrota. Doze gols para o sete contra. Pegada na história entre a corona amistosa. São 19 jogos. Dez vitórias corintianas. Quatro empates e cinco derrotas. A bola no meio. A abertura do Danilo no lado esquerdo do gramado. Jorge Henrique jogou ali para o Liedson. Fez domínio com dificuldade. Ainda conseguiu abrir o passe para o Emerson Sheik. Olhou para o lado. Veio a passão do Edenilson. Fez o passe errado o Emerson Sheik. Está aí o Tite. A câmera mostrou bastante o Gavier Toguente. E agora mostrando o técnico Tite. Arremesso manual. O passe errado. O Nacional dá uma tranquilizada na jogada lá do outro lado. Emerson Sheik. Batiu, tocou no comando para o Danilo. Do Danilo para o Edenilson. Dá ali ligação direta para a área. Aí subiu o Emerson Sheik. Recebeu um ligeiro tranco. Acabou cabeceando essa bola para fora. A gente viu o Tite ali de passagem. Eu destaquei que ele está se tornando hoje o sétimo treinador em número de jogos à frente do Corinthians. Aproveitamento, se você pegar geral, é bom. 62,5% de aproveitamento se redimiu com a conquista do Brasileiro. A Libertadores, ano passado, para ele foi o pior momento. A eliminação para o Tolima na primeira fase da Libertadores. Mas o título brasileiro já consagrou ele na história corintiana. E aí a falta na saída do Corinthians. A falta em cima do Jorge Henrique. O primeiro cartão amarelo do jogo. O detalhe ali, o Viveiros. Viveiros, 16. Ele mesmo recebendo o cartão amarelo. Fernando Caetano, a gente observou o Javier Torrente gesticulando bastante. E a câmera mostrou agora há pouco o Tite. Como é que ele está com 28 minutos passados deste primeiro tempo. Gesticulando bastante, tanto quanto o Javier Torrente. Muito, viu? O técnico corintiano está bastante agitado aqui no banco do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele já entrou em campo bastante suado, até por conta do calor que faz aqui na cidade de Leste nessa noite. E ele não para de falar orientando os jogadores do Corinthians. Vem, Corinthians! Olha o Jorge Henrique bateu direto! Gol do Corinthians! Jorge Henrique, camisa 23! Ele recebeu, olhou para o gol e falou Agora eu vou arriscar! Arriscou e o Dom foi para a bola e não achou nada. Para a felicidade da torcida corintiana. Corinthians 1! Nacional do Paraguai 0! Rodrigo Bueno! Jorge Henrique voltando ao time e se tornando um artilheiro do Corinthians nessa campanha da Libertadores junto com o Danilo. O chute não saiu tão forte, mas foi bem colocado. Na minha opinião, a gente pode na repetição ver. Parece que não foi muito bem para o lance, senão o goleirão Dom. Mas Jorge Henrique coloca o Corinthians na frente. O Corinthians já criou várias chances. O Nacional, na medida do possível, tentou contra-ataque, mas é um time muito inferior. E o Corinthians se sentindo muito à vontade em casa, abre vantagem. Pegamos a 30 minutos. Agora a torcida já canta mais tranquila. Corinthians na frente, 1 a 0. Jorge Henrique, camisa 23. E as câmeras em cima do Dom, que de fato não foi bem. Diga, Fernando. É, realmente falhou o goleiro argentino, que joga na equipe paraguaia. Foi o quinto gol do Corinthians na Libertadores, segundo gol do Jorge Henrique na competição. Um dos artilheiros do time aí, ao lado do Danilo. Curiosamente, o técnico do Nacional, o Javier Torrente, ele pediu a contradição do Cafa. O goleiro de confiança dele e deixa o Cafa no banco. Também goleiro argentino. Aí o Jorge Henrique. Boa bola, não saiu a torcida, Gostum. Abriu a jogada no meio com o Danilo. O meteu ficou muito forte para a chegada do Edenilson. Olha aí novamente. Já vai? É mesmo o lance do Jorge Henrique. Ali subiu o Liedson. Bola lá atrás com a dificuldade, deu o combate ao Liedson novamente. Vai apertando a marcação, o time do Corinthians que vence por 1 a 0, o gol do Jorge Henrique. Olha aí o pequenino. É, D. Diga, Fernando. O Cafa, que está no banco de reservas, perdeu a posição para o Inácio Dom. Então, o Cafa era titular, perdeu a posição, assim como o Nogueira também perdeu a posição para o Orué no meio campo. E o Cristaldo também perdeu a posição para o Torales. Três mudanças com relação à última partida no time do Nacional. As informações de Necto Gramado com o repórter Fox Sports, Fernando Caetano. O Tite dizia antes da partida que a responsabilidade da vitória hoje é do Corinthians, que é o time mais qualificado. Joga praticamente em casa. Mas eles esperavam um Nacional mais ousado, abusado. Talvez, a gente está vendo isso, mas falta mais qualidade na frente para o Nacional poder ameaçar, de fato, o gol corinthiano. E olha aí o Nacional. Se jogando no campo de ataque. Pintou, bola na área. Vem ali cortando de cabeça o golfe. Vem novamente aqui para o Nacional. Apaga essa bola. Subiu, jogou para a lateral. O golfe, a torcida gosta. Telme Edson lá atrás. Espírito corinthiano e espírito de libertadores. Muita gente pode achar que não se mistura, mas tem muito a ver, né? A raça, a disputa em cada lance. Tem muito a ver com a história corinthiana e com a história da Libertadores, né? Tem que cada lance ser numa decisão. Olha, o Corinthians tem vencido muitas partidas com resultados magros. 1x0. Fiz ali um 2x1. 1x0, 1x0, 1x0. É, eu li muito no 1x0. Olha só o Nacional chegando. Daqui a pouco eu concluo. Olha só o Rodrigo Teixeira. Deixou passar essa bola. Afasta. Tira de lá de trás o time do Corinthians. Danilo. Pega. Revolvera no lance. Ficou na disputa com o Mier. Lá de trás o Caniza. Apareceu e já fez a ligação direta. Rodrigo Teixeira deixou passar essa bola. Rebote com o Delis Orue. E abriu com o Miers. Da ali mesmo ele jogou lá na área. Bola passa por todo mundo. Vai sobrando com o Fábio Santos. Mas a torcida corinthiana pode mandar mensagem. Pelo portal Fox Sports. FoxSports.com.br E você, torcedor corinthiano. Está satisfeito com o time? O time está com uma postura diferente na Libertadores? Resultados são mais magros. Mas a equipe está com aquela postura que a torcida realmente quer. Envia a sua mensagem. Torceda que é vitória, né? Mas dá em algumas partidas, obviamente, para você vencer por mais 1x0. São 15 vitórias corinthianas no ano. 8 delas por 1x0. Essa, por enquanto, seria a nona vitória por 1x0. E a gente está vendo no jogo que dá para o Corinthians fazer hoje um placar, se não uma goleada. Pelo menos um placar um pouquinho mais folgado, né? Dá uma alegria a mais para esse torcedor que foi até o Paraguai, na fronteira, atravessar a ponte da amizade. E que fique bem claro, 1x0 é vitória. De qualquer jeito. O Edir. Liga, Fernando. A maior vitória do Corinthians na Libertadores, até para motivar o torcedor corinthiano, foi justamente contra uma equipe paraguaia. Na edição de 99, o Corinthians venceu o Serro Portenho por 8x2. Quer dizer, então, o Corinthians já fez do Serro um time paraguaio, uma das suas maiores vítimas na competição. Agora, por outro lado, a maior derrota do Corinthians fora de casa, também aconteceu na Libertadores de 99, justamente para o Serro Portenho. O Corinthians acabou perdendo por 3x0. Deformações com o Fernando Caetano, tirato do gramado. O Corinthians não venceu fora de casa ainda nessa Libertadores, né? Empatou na Venezuela com o Táxira e empatou também com o Cruz Azul. Empate sem gols. Empate sem gols. Tá na frente o Caniza, trabalhou com o Dom. Hoje é uma vitória fora de casa, entre aspas, né? É. Corinthians jogando praticamente em casa. Para você que está chegando agora, a torcida é toda corintiana. No estádio Clube Atlético, 13 de fevereiro. O Edir, a gente pode dizer que o campo é paraguaio e a arquibancada é brasileira, né? Olha, sem medo de errar. Aí a chegada ali, a briga com o Fábio Santos na bola ali no chão. Esse é o famoso lance de churrasco. A gente vê muito essa disputa amadora pela bola. É um lance não muito bonito, a gente se vê. Mas é disputa, vale a garra ali, os jogadores escutando a bola como se fosse um prato de comida. Vai ilustrar o seu churrasco. Aí bola lá na frente. Emerson Sheik subiu. Fica com arremesso manual, a equipe do Nacional do Paraguai. Toma mandou pra frente. Aí na disputa o Cano. Apagado o jogador, o camisa 12. É argentino, Germancano. É bom jogador. O Cano foi o grande reforço O ataque do Nacional para essa temporada Mas não tem correspondido tanto As expectativas O Aquino saiu da equipe na temporada passada O time tinha ganho uma apertura no Paraguai Perdeu um jogador importante E foi buscar no Cano essa substituição Até agora ele não conseguiu Corresponder Aí o Sheik não conseguiu o passe Olha aí, tem gol do Boca Juniors Dario Vintanete marcando contra o Fluminense Aí o gol do Boca A felicidade da torcida Do Boca Juniors Ali na comemoração, ali também o Santiago No momento em que vem O Nacional do Paraguai na ataque finja Também muito torcedor do Boca no Brasil Muito corintiano vendo o jogo no Paraguai Torcedor do Boca também monstruoso Esse resultado em tese é bom para o Corinthians O Corinthians e o Fluminense brigam para serem Os dois estão brigando em tese Para ser o melhor primeiro colocado O Fluminense vinha 100% Um tropeço do Fluminense De repente pode ajudar o Corinthians a ser A brigar por essa melhor Posição entre todos os primeiros colocados De outros grupos Muita gente vai falar Qual que é a vantagem? É uma vantagem teórica Você tem a vantagem de decidir até a final Sempre em casa E enfrentando teoricamente Adversários mais frágeis Depois eu faço No segundo tempo eu faço Uma projeção dos possíveis adversários Do Corinthians Nas oitavas Como é que está desenhada Nesse momento A classificação A configuração do Matamar Aí vem a equipe do Nacional Daqui a pouquinho O que pode acontecer Do Matamata Vamos acompanhar essa cobrança Daqui a pouquinho O Fernando Caetano vem Olha só a equipe do Nacional Vai chegar com o Miranda Bateu o colocou na área Tentou surpreender na trave Colocou na trave o Miranda Belíssima cobrança O Júlio César já tinha ido Diga Fernando Caetano Eu ia dizer que essa vantagem De ter a melhor campanha É relativa Inclusive o torcedor corinthiano Se lembra bem Que recentemente Em 2010 O Corinthians terminou Como melhor campanha E aí pegou o pior time Que era o Flamengo E aí acabou eliminado Com aquele gol do Vagner Love No Pacaembu Então é muito relativa Essa vantagem Dependendo de quem vem Do outro lado Nas oitavas A situação Já aperta mais um pouco Temos mais um cartão Aí na partida O Delis Orué Orué A entrada em cima Do Jordan Hick Inclusive O próprio Boca Juniors Tende a ficar em segundo lugar Não é uma chave Ganhando o jogo Hoje pode ser primeiro Mas ninguém quer pegar Um boco como segundo É, não é muito legal Olha só o Corinthians Chegando Levantamento na área De cabeça Emerson Shekinabrave Mas a jogada Já estava parada Já havia irregularidade Está aí o Shekinabrave Vamos, estava Estava realmente À frente um pouquinho Na hora da finalização Uma bola na trave Para cada lado Lembrando O Miranda sim É um zagueiro artilheiro Um zagueiro do Nacional Mas o Júlio César Também estava um pouco Adiantado ali Ele foi enganado Pela trajetória da bola Quase falha Num gol de empate É que foi de longe Ele acabou não levando Muita fé Se posicionou mal Ali o Júlio César Quase foi surpreendido Mas ele foi surpreendido Por sorte Essa bola Por sorte do Corinthians Essa bola Não foi um pouquinho Mais abaixo Seria o gol certo Da equipe do Nacional Está aí a falta O Chicão ali reclamando Encosta também o Edenilson Para conversar Com o Patrício Lustou O argentino O jogador do Nacional Fica no chão É justamente O Cano O camisa 12 Tem mais uma falta Mais uma situação De perigo Para a equipe do Corinthians A gente já viu ali Que o Miranda Bate bem na bola O Júlio César está fazendo O seu décimo jogo De Libertadores E nos números Ele vai bem Ele só tomou 4 gols Até agora 9 jogos completos 9 jogos e meio Quase Apenas 4 gols sofridos Seriam os responsáveis Por essa defesa do Corinthians Ser a melhor Na Libertadores Agora nesse momento É a melhor indiscutível Porque só Fluminense E o Corinthians Tinha um gol sofrido Agora o Fluminense Já foi vazado Timão tem isoladamente A melhor defesa Dessa Libertadores Portanto no momento A uns 42 minutos Desse primeiro tempo Corinthians tem a melhor defesa Da Copa Libertadores da América Mas está lá o Miranda De novo Vem a equipe do Nacional Miranda Tem o Mears na bola também A pressão da torcida Vamos ver Já está autorizado A procura Da batida perfeita Vem a equipe do Nacional Bateu Miranda Na barreira Ganiza Aí tentou ligar Ao ataque de um deles Orué A antecipação Do Flávio Santos Vídeo é real Trabalha a bola mais atrás Emerson Schick Encosta na marcação Pra ajudar Deu certo Deu certo Paulinho já tomou na boa Danilo fez o lançamento Buscava o Liegson Colou bem ali o Mears E na sequência Acabou deixando o pé Amarelo Que recebeu o Amarelo Que recebeu o Amarelo Por conta disso E o pessoal no Corinthians Danilo apontando ali Por cima da bola Por cima da bola Seria pro cartão vermelho E ficaria muito bom Um cartãozinho vermelho A bola ali foi o mínimo detalhe Nessa jogada do Mears Era um lance Era um lance pra Amarelo Ele ganhou na primeira E deixou a sola É, acho que o árbitro Entendeu como um lance Parecido ao lance anterior Tem que ser uma repetição Do lance A bola na trave Mas o shake impediu Olha aí novamente pra você Então o lance na trave A bola já cobrada Vem pro Corinthians Olha o lançamento aí Do Jorge Henrique Passa em profundidade Pintou o Fábio Santos Lá na ponta Na pressão Chegando a equipe do Nacional Fica com o escanteio O time do Corinthians Tem bola na área Tá aí o Paulinho Na movimentação Tá lá também o Liegson E o Danilo Danilo hoje o mais discreto Ele que é o Mister Libertadores Do time do Corinthians São 53 jogos 9 gols na Libertadores Vamos no escanteio Tem o levantamento Bola na área Subiu de cabeça Afasta a zaga Debate do time do Corinthians Jorge Henrique Levantou de novo Bola muito forte Não deu pro Danilo Vai pra fora Nós estamos no finalzinho No primeiro tempo E aí o lance Do Miranda Olha só o Júlio César Como ficou batido Vendido no lance Belíssima cobrada Trança do Miranda A bola explodindo No travessão Mazzacotti Um minuto de acréscimo Vamos a 46 Mazzacotti tentou A jogada individual Bola fica com o Júlio César Finalzinho do tempo Regulamentar Vamos a 46 minutos Corinthians Vencendo 1 a 0 Em cima do Nacional Lili Edson Subiu Não achou nada Mirs Abriu a jogada Tentou o Rodrigo Teixeira De calcanhar Ficou na marcação Boa bola O Daniel Nilson Aí o Emerson Sheik Batiu Em velocidade Colocou na área Tentou o Lili Edson A bola foi muito forte Deu pro Jorge Henrique Na marcação Delis Orué Danilo Já viu Tentou o toque Pro Fábio Santos Acompanha a equipe Do Nacional Acabou mandando Essa bala pra fora Olha aí o lance Do Emerson Sheik E a deitada Do Danilo E a conclusão Do Jorge Henrique Pro gol O único gol Da partida No momento em que A pita Patrício Lostou O final Do primeiro tempo De Nacional Do Paraguai Zero Corinthians Um Gol do Jorge Henrique Vamos aguardar O apito Do Patrício Lostou Para o início Deste segundo tempo De Corinthians Um Em cima do Nacional Gol marcado Pelo Jorge Henrique Que você viu Aqui no nosso intervalo Lembrando que lá No Engenhão Jogam Fluminense Boca Fluminense Perdendo Para o Boca Júnior Está aí Apita o árbitro Bola Rolando Para o segundo tempo De Nacional E Corinthians Começa atacando aqui Com o Delis Orue Bola espirrada Lá na frente Brigando Emerson Aí o Miranda Ele que meteu O Olimpia O Olimpia O Olimpia que complicou Muito a vida do Flamengo Tudo indica que o Olimpia Agora vai se cascar Jogando em casa Pode ser o adversário Do Corinthians Nos oitavos Olha o Emerson Jogou essa bola na área A zaga cortou Mas cortou errado Olha só o Paulinho Chegando No bate-rebate ali Apareceu o Liedson Na frente Deu Certo A briga Dom Olha a bola Para pegar Está esperto O Liedson Delis Orue O toque para ninguém É tranquilidade O Chicão Deixa lá atrás Com o Júlio César Está jogando o Castan Vai de pé em pé Fábio Santos Chicão limpa o lance Distribui a jogada Com o Edenilson O Edenilson fica muito A vontade na lateral direita Não é volante Mas cumpre bem O papel de reserva Ao substituto do Alessandro Aí o Danilo O lance tem espaço Tem o Jorge Henrique aberto Bola para ele Ele pintou o cruzamento Tranquilo Faça o Crudon pegar É o início do segundo tempo Este é o grupo 6 Quinta rodada É a Copa Libertadores da América Estamos ao vivo Nacional do Paraguai E Corinthians No ranking da Comebol O Corinthians ocupa a posição de número 32 O Nacional do Paraguai Está na posição 42 Esse é aquele ranking atual Que mede a participação dos times Nas competições da Comebol Nos últimos 5 anos No ranking histórico da Libertadores O Corinthians também É o de número 32 O Corinthians que faz a sua décima participação em Libertadores da América A equipe do Nacional Faz sua sexta participação Esse clube paraguaio nunca passou na fase de grupos Aí o Danilo Ajeitou com o Fábio Santos Marcação pesada ali do Délis Orué Acabou ficando com a falta O Orué Que já tem cartão amarelo Olha o lance Em que a zaga ficou esperando ali O Miranda foi esperando E o Libertadores quase acabou tomando do dom Diga, Fernando Caetano E a melhor campanha do Corinthians Foi no ano 2000, né Quando chegou até a fase semifinal Mas acabou sendo eliminado Pelo rival Palmeiras nos pênaltis Informações direto do gramado Com o repórter Fernando Caetano Recebi o caso do Lietson A gente viu o Lietson Depois eu comento Depois o silêncio Leve distribuição da jogada Boa bola pro Lietson Se livrou da marcação Bateu fraquinho Pro D'Opegar O Lietson tá faltando alguma coisa Aquele momento final Ali da conclusão Que ele faz tão bem Mas ele não tá com muita sorte Na Libertadores de 2003 Ele fez seis gols em oito jogos Foi uma grande Libertadores Pelo Corinthians em 2003 Dessa vez ele ainda não encontrou acertes No torneio continental É um jogador que já chegou Com muitas dores No final do Campeonato Brasileiro Ele que, só lembrando Que reestreou no Corinthians Jogando muita bola Fazendo muitos gols Foi decisivo Pro Corinthians conquistar O Campeonato Brasileiro E não começou Este ano de 2012 Muito bem Mas é um jogador Que tem a confiança Da torcida E do Danilo E do Tite Também Importante Não adianta só ter a confiança Da torcida E não ter a do torcedor Aliás, do treinador Torcedor é importante Mas treinador é quem escala Olha aí o Fábio Santos Jogou na área O cruzamento passou Para todo mundo ali Mir acabou tirando errado Olha só a bobeira Que deu Mir Vem a chance Paulinho Aí o Sheik Recolheu Dominou Trabalha a jogada Mais atrás O Castan Para o Danilo O Danilo Essa bola Com o Jorge Henrique É Denilson Tentou escapar Da marcação Ficou com a falta Vamos chegando A seis minutos Segundo tempo Nacional Zero Corinthians Um Olha aí o Denilson No meio Contra o Danilo Vai na tabela Ligeira foi passando Acabou dando certo Olha só o Everson Sheik é para bater GOOOOOOOL Do Corinthians Numa ótima jogada A bola caiu nos pés Do Sheik Ele teve a tranquilidade Tirou E encontrou O gol livre Aberto E aí Ele não teve dúvidas Tocou consciência Para fazer Corinthians 2 Nacional Do Paraguai Zero Emerson Sheik Este sabe Deixar a torcida Mais feliz Rodrigo Bueno Há uma linda jogada Uma linda jogada coletiva Participação de pelo menos Três jogadores Danilo Infiltração pelo meio Avanço dos volantes O Sheik Marcando seu primeiro gol Na Libertadores Em sua carreira O Sheik Não só nesse ano Pelo Corinthians Ele jogou uma pelo Fluminense Não tinha feito gol Não tinha feito gol Nenhum na Libertadores Ele passou um momento Pessoal complicado Agora nos últimos dias Relay seca Perda de pontos Na carteira Multa de quase mil reais E aí Tão feliz Quanto o Sheik O Tite aí Todo suado Uma pizza aí Para festejar Essa Ditoral Classificação 2x0 E olha só a resposta Do Nacional Jogando a bola na área Subindo o Castan Para tirar Essa bola Não conseguiu tirar Traiu Júlio César Para fazer a defesa Diga Fernando Caetano Sexto gol Do Corinthians Na Libertadores Primeiro gol Do Emerson Na competição E tão logo Levou o gol O time paraguaio Já fez uma mudança Para o segundo tempo Saiu O número 18 Ouro é Para a entrada Do número 21 Atacante Gonzalez Foi embora O Ouro é Que já tinha Cartão amarelo Entrou o Gonzalez Com a 21 Aí o Corinthians De novo Tentando Fábio Santos Escapou bem Pintou o cruzamento Nas mãos do Dom E o Corinthians Que é o time Do 1x0 na temporada Contra o Nacional Do Paraguai É 2x0 Foi assim no Pacaembu E o mesmo placar Vai se repetindo Agora No Paraguai Eu citei o Olimpia Como um potencial Adversário do Olimpia São as oitavas Outras opções Aí são O Bolívar E o Deportivo Quito Diria que esses três times Olimpia Deportivo, Quito e Bolívar São os times com mais chance De enfrentar o Corinthians Logo nas oitavas De final Da Libertadores São as opções Para as oitavas De final O Corinthians Dá bem na foto Dois a zero Em cima da equipe Do Nacional Com esse resultado Vai chegando A liderança do grupo O Corinthians Chega a onze pontos O momento em que você vê aí A arrancada do Edenilson E a conclusão Do Emerson Chega Tudo começou ali Com um passo tranquilo Do Danilo E o Edenilson Arrancou Engatou a quinta Levou o tranco A bola sobrou Para o Chega Que teve a tranquilidade Para cortar Tirar a marcação E fazer o gol Olha só como ele tirou O bem do Dom Agora eu te pergunto Como o Edenilson Do time Se o Alessandro Estiver 100% O Alessandro Tecnicamente nunca foi Um jogador brilhante Um jogador de muita raça Vontade Disposição Cumpridor Um jogador de grupo Ali o Tite gosta Muito dele Mas o Edenilson Tem cumprido muito bem Às vezes ali Pela ala direita Do Corinthians Caiu o Danilo Ajeitou essa bola É o Corinthians Vencendo por 2 a 0 A equipe do Nacional Para a felicidade Da torcida E a maioria Em Ciudad Oeste Mazzacotti Fez o giro A marcação do Liedson Vai na jogada individual Já perdeu Deu bobeira no lance O Mazzacotti Fica com arremesso manual A equipe do Nacional O Nacional Agora praticamente entregue A gente está vendo até o técnico Corrente ali Já dando algumas orientações Mas o time sentiu muito Esse segundo gol Já não estava fazendo Uma grande partida E esse segundo gol Foi um retrato Ele ficou assistindo Troca de passes Do Corinthians E aí o Sheik De longe Chutou A bola Lá na ponte Da amizade Está com crédito Não dá para esperar Muita coisa De um time Que joga Três vezes Como mandante Em três estádios diferentes Em três cidades diferentes Está tentando levantar o caixa O Nacional Entrou para ganhar Algum dinheirinho Na Libertadores Enfrentou o Cruz Azul Perdeu No defensor de Otaku Por 2x1 Venceu o taxa 3x2 Esse jogo Foi em Luke Feliciano Cáceres No estádio E hoje aí Enfrentando o Corinthians Em Ciudad Oeste Na verdade É uma cidade Corintiana Aí o Corinthians Trabalha essa bola No meio com o Paulinho Olha só A boa jogada Tentava acionar O Liedson Antes A marcação O Mears Antecipou bem É o trabalho Da equipe do Nacional Com o Gonzalez Que acabou de entrar Riveros Distribui a jogada De pé em pé O lançamento É a antecipação Ali está ali O Jorge Henrique Vai no lateral O Mazacote Olha o Gonzalez Se livrou da marcação Pintou o cruzamento Bola na área O Edenilson Afasta Aí o Cheque no rebote Fez o giro Montornou Entregou Para o Edenilson Atrás De lá Veio a saída Saída errada Riveros Pintou o passe Do Riveros Bom Passe do Riveros Bola na área Olha o perigo Antecipação boa Do Leandro Castan Para colocar essa bola Para fora Aí o torcedor Feliz Davi Do torcedor Corintiano É o Corinthians Assumindo a liderança Do grupo 6 Vindo a 11 pontos Vem o Nacional Cruzamento Bola na área Tentou Bateu Rodrigo Teixeira Foi travado E olha o contra-ataque Danilo Tranquilo no meio Jorge Henrique Tentou A primeira jogada Olha só Deu bobeira Emerson Cheque Ficou com ela Tem o Leandro Já na área Um cheque Bateu Cruzado A bola Foi pra fora O Corinthians tem espaço E chega com muita gente À frente Também se aproveita De alguns Alguns vacilos A defesa do Nacional Do Paraguai Se o Corinthians Fizer um golzinho Só a mais Vai estabelecer Sua maior vitória Fora de casa Na Libertadores A maior vitória Como visitante Foi em 96 Um 3x1 Pra cima do Espone Tudo bem Hoje vai falar assim O Corinthians não é tão visitante Mas conta que é fora de casa O Corinthians Gose 3x0 É o maior placar Que ele consegue Na história da Libertadores Jogando fora de casa É o Rodrigo Teixeira Tentou a jogada Se embananou Com os jogadores Do Corinthians Rodrigo Teixeira Tentou fazer a dele Individualmente Rábio Santos Sai com ela Emerson Sheik Ele E tem o Lietson À frente O Lietson Tá em posição De impedimento Teve que prender a bola Olha a resposta rápida Do Nacional E agora Mazacote Pintou Mateus Júlio César Cortou bem O Mazacote O Júlio César Estava ali Olha como ele levou Na finta No toque De direita Tirou o Leandro Castanho E bateu firme De esquerda Para a defesa Do Júlio César Mazacote É uma boa opção Para times brasileiros Que querem um lateral direito Um lado direito Tem muita opção Mas Mazacote É um bom jogador Vamos com o escanteio Levantamento Bala muito forte No segundo pau Passou por todo mundo Aí o Danilo Apenas fez a proteção Para ficar com um tiro De meta A gente falou aqui O tempo inteiro Quando a gente está em casa Para você ter uma ideia Quem passou Ali da ponte Da amizade Quem chegou A cidade a oeste 300 metros A voz já tinha uma placa Chamando o torcedor Para o jogo Um outdoor imenso Chamando o torcedor Para o jogo Tem muitos brasileiros Também que moram Trabalham lá No comércio 30% Mais ou menos Acho que é pela lei 30% Das pessoas Que trabalham com comércio Em sua adolescência São brasileiros E muita gente Está aí A torcida fazendo festa E esse aí é o Mazacote Cuidado com ele Abriu com o Gonzalez A jogada Chegou o Jorge Henrique Ele levantou os braços O jogador ali Ficou no chão Está valendo Segue o jogo O berro foi muito maior Que a dor Ele berrou com o bandeirinha também É berrou com todo mundo Está berrando até agora O jogo está rolando Castão Não foi para tudo isso Vamos lá Seguindo o jogo 16 minutos passados Segundo tempo Corinthians na frente 2 a 0 Chegamos 16 do segundo tempo Como você falou Corinthians completa 400 minutos Sem tomar gol Na Libertadores 400 minutos Não é pouca coisa São Desde os 21 minutos Do primeiro tempo Do primeiro jogo Contra o Táxira Que ligou o estranho Do Herreiro O Chicão bateu A bola rebateu Desde aquele golzinho O Corinthians não é vazado Então são 400 minutos De invencibilidade Mérito aí coletivo Do trabalho do Tite Essa defesa Do Corinthians Que também no Campeonato Paulista Faz um excelente trabalho Tem um trabalho paralelo Trabalho igual Está bem também No Campeonato Paulista Tem o mesmo número de pontos Que a equipe do São Paulo Porém está na vice-liderança Olha o Jorge Henrique Já puxou E deixou essa jogada Com o Danilo Ele abriu Para o Fábio Santos Pintou o cruzamento Tentou o Liedson Subiu o Liedson Bastou o Mazacotti Mandou essa bola para frente Para ver ali o que acontece O Paulinho deu o primeiro combate Aí o time do Corinthians E agora Olha aí o Liedson Mas se enrolou com a marcação Chega e recuperou na sequência Paulinho Já deixou com o Danilo Tem espaço Bateu Dali A bola por cima do gol Tiro de meta Para a equipe do Nacional O Danilo hoje Não está tão inspirado Como em outras partidas Ele tem Não carregado o Corinthians Mas especialmente Nos jogos no Pacaembu Tem se sentido Muito à vontade É um jogador que cresce Muito nessa competição Impressionante Como é que o Danilo Se encaixa muito Com a Libertadores Hoje Ele não está brilhando tanto Mas outros estão fazendo Isso no Sheik E olha o Sheik aí Fábio Santos Ele para o Jorge Henrique Jorge Henrique Bola no meio com o Ralf Vai gerando Trabalhando a passe de bola Passe espetado O Chico não conseguiu Dar sequência Olha o Cano Ele para o Gonzalez É a equipe do Nacional Dali mesmo Bateu bola para fora Sem perigo algum Para a meta Do Júlio César Você pode interagir com a gente E mandar a sua mensagem Visite o nosso portal Foxesports.com.br O portal oficial Da Copa Libertadores da América O canal oficial Da Copa Libertadores da América Está aí o Javier Torrente Que no primeiro tempo Gesticulou bastante Agora está conformado Está conformado Tranquilo não Porém mais conformado Com a situação Da equipe do Nacional Que perde por 2 a 0 E ainda vê de quebra O Corinthians Ter maior domínio de jogo O Nacional na verdade É um cover mal acabado Do Nacional do Uruguai As cores são as mesmas O escudo é praticamente o mesmo Tem um detalhe vermelho em cima É uma homenagem Ao glorioso Nacional de Montevideo O tricampeão do mundo E da América Aí é uma lesão feia Esse é um grano Um corte Esse é o caso Para pontos ali Vamos ver O jogador recebendo Atendimento No centro do gramado Cabeça com cabeça Entre companheiros de time É o Riveros Diga Fernando Caetano Segunda substituição Na equipe do Nacional Vem aí O número 17 Meio campista Peralta Vai entrar no lugar Do número 16 Riveros Portanto Ruiz Peralta Com a 17 Vem aí O jogo está parado O jogador recebendo O atendimento Agora vai sair Vai ser retirado Do gramado Passamos dos 20 minutos Segunda etapa De jogo E a substituição Do Riveros Não deu pra ele E aí a entrada Daqui a pouco O Elton No Corinthians E adiantando Também a substituição Da equipe do Corinthians O Fernando Caetano Daqui a pouquinho Vem o Elton O Peralta Vai compor o meio campo Não tem muito o que fazer Jogador revelado No próprio Nacional do Paraguai É isso O Nacional Além de ganhar dinheiro Com o Corinthians E com outros clubes Também tem a chance Na Libertadores De promover jogadores E tentar negociá-los O Mazacote Por exemplo Acho que dificilmente Vai ficar nesse time O Melgarê Já era um meio campista Pra botar sem grana Não pode ficar em campo Não dá pra botar desse jeito Muito sangue Vamos pro jogo Aí o Corinthians tentava avançar Ali com o Edenilson Fica com arremesso manual Diga Rodrigo Um dos destaques do time Por exemplo O meu garejo Na temporada passada Campeão da abertura Foi negociado com o Libertar O Libertar Que não é um grande do Paraguai Toma jogador Do Nacional Por aí você vê o tamanho Desse time no seu país E o Elton Que vai entrar É uma boa opção Imagina talvez Pro lugar do Liedson Até pro jogo aéreo Olha o Emerson É isso aí Tô com essa bola No contrapé Ela acabou dando certo A recuperação ali do Paulinho Aí o Edenilson perdeu Volta pra ajudar na marcação Voltou, puxou e recuperou E tomou na boa Emerson Shake Abriu pro Liedson E agora O Liedson Chegou Passou Vai brigando ali com o Dom E a bola vai se perdendo Pela linha de fundo Parece aquela questão de fase O Liedson em outros momentos A bola bateria e sobraria pra ele Diga Fernando Vai sair o Liedson O Tite Tinha pedido agora Pro quarto árbitro Pro Amarilha esperar um pouquinho A cobrança do escandeio Pro Liedson permanecer na partida Mas não deu tempo Então tá entrando o Elton Número 19 No lugar do Liedson Número 9 E recebe todo o apoio da torcida Exatamente Recebe o apoio da torcida Brigou bastante Cantou Fazer o dele Não saiu o gol Mas foi um jogador importante Tá aí O Corinthians vencendo por 2 a 0 Escandeio já cobrado O Elton já chegou E foi lá na área O Fábio Santos No levantamento Subiu o Elton Não achou nada Olha ali ainda na disputa Só esperando sobrar Uma rebarba ali Parece o Dom Pra pegar essa bola E tirar dali Já mandaram pra frente Ligação direta pro ataque Cano A jogada individual Já puxou pro meio Distribuído lá do esquerdo Boa chance Chegou Bateu o Júlio César novamente Pro gol Gol Do nacional Ruiz Peralta Desconta a equipe paraguaia O time do Corinthians Foi todo pra frente E aí num contra-ataque rápido Numa ligação muito rápida A bola acabou sobrando Pro Ruiz Peralta E fez um golaço Pra infelicidade do Júlio César E pra deixar a pequena torcida Do nacional mais feliz É, o Corinthians é vazado Na Libertadores Depois de 407 minutos Ainda há tempo Porque é o Peralta que Já justificou, né Com esse gol aí Qual que é a sua presença Em campo Eu fiquei um pouco na dúvida No lançamento pra esquerda Vem impedimento ou não Fiquei um pouco na dúvida Porque talvez Se a gente possa depois Esclarecer Mas a finalização dele Foi muito bonita A defesaça do Júlio César Na primeira oportunidade No primeiro lance No segundo não deu No segundo não deu O jogo fica Pelo menos aberto agora O nacional talvez ganhe Um pouco de ânimo Com esse gol E ali o Sheik Caído no gramado Quase 25 minutos Segundo tempo O nacional Chegou Ao primeiro gol O Corinthians vence Por 2 a 1 Tem a bola parada Tem a chance de aumentar E no detalhe O Júlio César Esse foi um ataque Muito bom do nacional Daqui a pouquinho A gente vai ver Vai tirar a dúvida Em relação a posição Dos jogadores De ataque do nacional Agora vamos com a bola parada Vamos com o Emerson Sheik Pintou levantamento Bola curta Não deu pro Elton que estava ali O remoto O Edenilson joga atrás Leandro Castan Tem o Flávio Santos Mais aberto Dali ele faz o lançamento Muito forte pra corrida Do Danilo Olha como saiu jogando errado A defesa Da equipe do nacional O Paulinho deixou essa bola Com o Jorge Henrique Bom passe dele pro Paulinho Acabou ajeitando Chegou o Emerson Sheik no bate-rebate É pra marcar Vai Elton Bateu Gol Do Corinthians Elton Com a 19 Acabou de entrar E sobrou a bola Olha Essa não tinha como errar Elton Corinthians 3 Nacional 1 Com tranquilidade O Elton Marcou essa daí Eu falava que o Elton Era opção pro jogo aéreo Ele é 10 centímetros Mais alto que o Edson Mas essa era por baixo Tava muito fácil Muito simples E o Corinthians Iguala então A sua maior vitória Fora de casa Em 96 Fez 3 a 1 No West Lógico que ainda tem muito jogo O Corinthians pode golear Já conseguiu um placar Que não tinha conseguido Nessa Libertadores Fazer 3 gols Numa partida Nessa edição Da Libertadores O Corinthians não tinha conseguido Agora imagino De novo Com um pouco mais de tranquilidade Não é possível Que assina o Corinthians Só vencer por um gol de diferença Hoje é o dia Pra ganhar com mais calma E mais tranquilidade Estraga de vez A festa Na equipe do Nacional Chegou até a esperança Um gol logo na sequência Corinthians 3 Nacional do Paraguai 1 E aí o torcedor Feliz da vida O torcedor Em Cidade de Oeste Aí o jogo parado Chegamos a 27 minutos Este é o segundo tempo Éder Diga Fernando Vem aí o número 11 Bogado Atacante No time do Nacional É a terceira e última mudança Do Javier Torrente Bogado Número 11 Atacante No lugar do número 7 O brasileiro Rodrigo Teixeira Deixa o campo E esse era um jogador Que normalmente seria titular O Bogado É um jogador de nível De seleção Paraguai Vem atuando regularmente Era uma esperança Do time pra Libertadores Acabou perdendo espaço Olha só o chute De longe Júlio César Apenas acompanhou Olha E a gente viu ali No terceiro gol O Tite Soltando até um palavrão Ali Acho que foi mais que um desabafo Foi isso mesmo Fernando Caetano Você que está aí embaixo Acompanhando a movimentação No banco de reservas E acompanhando também Os dois treinadores Olha Foi sim viu Eder Um grito Que o Tite deu Pra extravasar Até O gol sofrido Pelo Corinthians Minutos antes Aí o Corinthians Logo acabou Com a reação Paraguai Marcando o terceiro E pra alegria Da fiel torcida Que Que ocupa A maioria Das arquibancadas Aqui no estádio E agora Com aqueles sinalizadores Fogos de artifício Enfim Uma fumaceira Danada No gramado Aqui na Ciudad Deleste Baixou o nevoeiro E os caras Estão baixando O sarrafo também Aliás O Corinthians Está Ciudad Deleste O centro Nervoso Corintiano É na zona Leste De São Paulo Então Por aí Estre Estre Leste Aí a torcida Aí o Jorge Henrique Fez uma jogada Bonita Acabou se enrolando Com a bola Está com crédito Fez o primeiro gol Do Corinthians Aí o trabalho do Mears A equipe do Nacional Já deixou com o cano Ia se livrando da marcação Fica com a falta Chamada ZL ZL Os fiel Que você vai chamar O time da ZL É a ZL Em festa E a Ciudad Deleste Também Torcida do Corinthians Em festa Com esse resultado 3 a 1 O momento é que a fumaça Toma conta Do estádio 13 de fevereiro O Eder Diga Fernando É E nesse momento O serviço De som O sistema De alto-falantes Aqui do estádio Pede para que os Torcedores Não acendam mais Esses sinalizadores Porque o árbitro Não está conseguindo Enxergar nada Os jogadores também O árbitro Inclusive agora Vem aqui na beira Do gramado Falar com o delegado Da partida Provavelmente o jogo Será interrompido Por alguns minutos Para que essa fumaça Se dissipe E para que seja possível A sequência Da partida E a gente viu ali O quarto árbitro É o experiente Carlos Amarilla O quarto árbitro Sempre é do país Onde está acontecendo O jogo No caso Casamagia do Paraguai Aí a repetição Por esse lance Não dá para ver Muito claramente Se é impedimento É o lance É o lance que a gente Ficou em dúvida O lance do gol Da equipe do Nacional A jogada começou Com o Cano Ele quem mandou Essa bola Lá na área O Torales tentou E na sequência O Ruiz Peralta Futebol de areia Apareceu A finalização De futebol de areia É realmente Para a jogada Bem semelhante O jogo parado Em Ciudad da Leste Esse aí é o treinador Javier Torrente Realmente a fumaça Baixou por conta Da festa da torcida Muitos sinalizadores Torcedor fazendo a festa O jogo interrompido Por conta disso O Patrício Lustor Conversando ali Com o quarto árbitro Que o Rodrigo Buenno Já falou É o Carlos Amarilla O experiente paraguaio A fumaça vai baixar Mas a festa não Torcida não para de cantar Está em festa E o motivo é o placar Corinthians 3 Nacional 1 É muita fumaça O momento em que a gente revê O gol do Corinthians Olha só a chegada O Emerson Sheik Colocou essa bola à frente E a bola sobrou limpa Redonda Para o Elton marcar Olha a velocidade do Sheik Ele falava no intervalo Que era exatamente O que o Tite pediu Para explorar Um pouco da lentidão Da defesa nacional do Paraguai Jogadas de velocidade E nisso O Sheik é um especialista Parece que vamos Para o reinício da partida A fumaça dissipou um pouco Vamos lá Com a bola parada Vem a equipe do Nacional Vai direto Olha só Miranda Batel Por cima do gol Mais uma vez Por outro ângulo Agora não pegou Tão bem na bola Assim como no primeiro tempo Miranda que enfiou Uma bola no travessão O César mandou para frente A disputa na linha intermediária Danilo tentou ajeitar Escorar com a cabeça Para trás Essa bola Sabra vira com a Edenilson Chegamos a 33 minutos O Corinthians mesmo levando esse gol Ainda tem a melhor defesa da competição Ao lado do Fluminense Os dois com apenas dois gols sofridos O Corinthians tem o último jogo no Pacaembu Nessa fase de gols Quanto o Táxira É difícil imaginar Que o Corinthians vai ser vazado Talvez seja o jogo mais fácil Para o Corinthians Outro jogo para o Corinthians Vencer e vencer bem E não passar por um gol de diferença O Corinthians está bem encaminhado No Campeonato Paulista Ele já está no G2 garantido O Corinthians joga as quartas de final É um mata É um jogo único Como mandante Se passar for para a semifinal Talvez contra o Santos Ou Palmeiras Pode ser Também um jogo único no Pacaembu Então o Corinthians conseguiu fazer bem O trabalho de dividir Libertadores e Paulista Está muito bem nas duas competições O Deportivo Táxira Que já está eliminado Na semana passada Empatou Em um a um Diante do Cruz Azul Olha só a chegada do Nacional Não pode dar bobeio Impedimento marcado A defesa do Corinthians Está dando mole ali Impedimento do Gonzalez Diga Fernando Caetano A torcida pediu E o William também é legal Que ele esteja sempre apto a entrar E da velocidade Que o Corinthians precisa De novo é um atacante veloz Sai Sheik Olha tem gol Lá no Engenhão Daqui a pouquinho A gente vai mostrar para você Olha o Nacional Bola para o Bogado Antecipação Do Leandro Castan Vamos com o gol Lá no Engenhão Olha gol do Boca Juniors A chegada A hancada O cruzamento na área Aparecendo ali O Santos Minho Para deixar O Boca Com uma vantagem ainda maior E no momento em que sai O Eberson Sheik Recebendo os aplausos Da torcida Lá no Engenhão Fluminense Perdendo O Boca Devolvendo A derrota Da Bombonero O Boca Ganhando agora Do Fluminense No Engenhão E aí a substituição O William Em campo Com a camisa 7 No lugar do Eberson Sheik Dá um descanso para o Sheik Correu muito No seu estilo Muito veloz Foi um dos grandes destaques Dessa vitória Para o Fernando Olha o Nacional Pegou Entrou Invadiu a área Bateu Não foi travado O Cano Sobra com o Jorge Disputa pelo Quem vai ser o melhor time Da fase de grupos da Libertadores O Corinthians tem chances No momento é o Vélez O Vélez Venceu hoje O Vélez E o Fluminense Tem uma condição De 12 pontos O Corinthians Chega a 11 pontos Esses três times Tendem a ser os três melhores Se bem que o Boca Junts Deve ganhar Seu último jogo Em casa Contra o Zamora O Fluminense É uma parada difícil Fora contra o Arsenal Porque o Arsenal Já está eliminado O Corinthians tem boa chance E terminar Segundo melhor Da fase de grupos Pelo menos Talvez atrás do Vélez Aí o treinador O técnico Tite Orientando a equipe 37 minutos passados O Corinthians vencendo 3 a 1 Em cima do Nacional E o Nacional Quer o jogo Ali já se enrolou Gonzales na marcação Boa abertura Williams Jogou curto com o Elton E o William à frente O Edenilson vai Carrega Puxa a marcação Com ele Vai tentando resolver Na parada Tudo sozinho Ali o Edenilson Não tinha ninguém na área Vai ficar difícil também Uma grande qualidade Que um time pode ter É a alternância de ritmo Alguns treinadores Como o Parra Chamam de alternância de ritmo Que em um momento Você dosar o jogo Trocar passes Manter a posse de bola De ser calmo Paciente Em alguns momentos Acelerar Botar a velocidade Como o Sheik Falou no intervalo E como ele fez tão bem Durante a partida Hoje o Corinthians Teve essa tal Alternância de ritmo Soube matar o jogo Na hora certa Soube acelerar E agora está Administrando Essa boa vantagem É o Nacional O Nacional tentando de novo Bola muito forte Indo para fora Apenas arremessou Lateral Para a equipe do Corinthians Está aí o Jorge Henrique Olha o lance do Jorge Henrique Belíssimo lance Na sequência E acabou se enrolando Mas o primeiro lance Foi muito bonito Então você que está em sintonia Com a Copa Libertadores da América Esse é o grupo 6 Quinta rodada O Corinthians vai chegando A liderança Está indo a 11 pontos Se classificando Olha isso aí É o Massacote Se classificando Para as oitavas de final Da Copa Libertadores da América Lá no Engenhão O Boca está batendo O Fluminense por 2 a 0 Devolvendo a derrota Está lá a bomboneira Não devolvendo o resultado Até porque O resultado lá Foi 2 a 1 Para o Fluminense Mas vai devolvendo a derrota O Boca Juniors 2 a 0 Em cima do Fluminense No Engenhão Aí o Jorge Henrique Tentou engatar na velocidade Por baixo Sofreu a falta A falta do Massacote Então para ele Amarelo Classificado agora O Corinthians vai ter que superar Uma certa síndrome Das oitavas de final Neste século O Corinthians chegou 3 vezes Ao mata-mata Da Libertadores Esquecendo Tal da pré-Libertadores E a primeira fase Nas 3 vezes O Corinthians caiu Exatamente nas oitavas de final Fez até uma boa campanha Na fase de grupos E caiu O Corinthians vai ter que lidar Com essa pressão Olha o Fluminense O Fluminense O Fluminense O Fluminense E tem muita boa saída E o Fluminense E o Fluminense E o Fluminense O Fluminense Fez uma grande partida E o Fluminense O Fluminense E o Fluminense Volta a ter a melhor defesa da Copa Libertadores da América Com dois gols sofridos Lembrando que o Corinthians encerra sua participação Nessa primeira fase, né? Olha aí, Nacional Olha só o Mazzacotti pintou Cruzamento subiu sozinho Bola pra fora Subiu sozinho, Gonzales Completa aí, Fernando, diga aí Pois não, então Dia 18 de abril, quarta-feira que vem 9h50 lá no Pacaembu O Corinthians recebe o Deportivo Tájera Pela última rodada dessa fase de grupos, né? O Corinthians já classificado Mas antes, no domingo, dia 15 de abril O Corinthians enfrenta a Ponte Preta Lá em Campinas Pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista Como o Rodrigo já disse O Corinthians tá tranquilo no Paulistão Já é o segundo, no mínimo Quer dizer, tá bem encaminhado o time do Tite Nas duas competições O Corinthians que vai pra Campinas Vai jogar no Moisés no Caralho com a Ponte Preta Então, nesse fim de semana, diga aí, Rodrigo Aí a disputa desse primeiro lugar com o São Paulo Na verdade não acrescenta muita coisa Porque uma eventual final Não tem vantagem do empate Um vai jogar no Morumbi, um no Pacaembu Eventualmente E empatou as duas pênaltis Ninguém tem vantagem do empate Não afeta muita coisa A vantagem é pra nas quartas de final Que é um jogo só Então aí o mando de campo é importante Você pegar o Santos, por exemplo Joga no Pacaembu Ali o Castanho ficou com ela Ele aparece atrás Trabalha essa bola Recomeça a equipe do Nacional Caniza Aí o Bogado Se livrou da marcação do Fábio Santos O Bogado Olha a tabela Já ficou vendido no lance ali O Jorge Henrique Pintou o cruzamento Bola na área Olha o Bogado Chegou, fez o domínio Carregou essa bola Pressando o Nacional Bateu o Bogado Toma lá, passa perto Passou tirando tinta Num ataque em que o Nacional Foi indo aos trancos e barrancos A defesa foi falhando Ninguém conseguiu tirar a bola E o Bogado concluiu Quase, quase É escanteio Vem mais Nacional O Jorge Henrique Ficou caído Naquela disputa No primeiro bote Que deu desse ataque Do Nacional O Jorge Henrique Ficou caído O Cãibra Sentindo a Cãibra Vamos com a cobrança Do escanteio Olha só a bola na área Quem sobe de cabeça Sobe pra afastar o Paulinho Rebote ainda com a equipe Do Nacional Aí o Cano Tentou o cruzamento A bola bate no Danilo Vai pra fora É novo o escanteio O Danilo destacou A dificuldade hoje Do camô Três minutos Vamos a 48 minutos Olha só o escanteio Bola pra ninguém No vazio É a chance Do contra-ataque E aí também Tá todo mundo Lá atrás Da equipe do Corinthians Achou o William solto Aqui do lado esquerdo Do gramado O Jorge Henrique Dele pro William Olha a fogueira Boa jogada do William A torcida gostou E vai com o jogador E aí na sequência Se empolgou E acabou fazendo a falta Já estamos nos acréscimos Bogado Trabalhou a jogada Com o Cano Vem na linha de fundo Olha só o Bogado Já puxou de perna esquerda Pintou o cruzamento O levantamento No meio da confusão De cabeça Apareceu o Chicão Pra cortar e mandar pra fora Olha a equipe do Nacional Pintou o cruzamento O levantamento Foi curto No primeiro pau Apareceu ali o William Pra cortar essa bola Ainda vem o Nacional De longe O lançamento Foi bom Pintou o cruzamento Bola na área Leandro Castanho Enfia a cabeça na bola Tira aqui mais o Nacional Olha só o levantamento Tira De lá de trás É a equipe do Corinthians Vencendo 3 a 1 Em cima do Nacional Aí o Jorge Henrique Caído Ele que já estava Sentindo Uma câimbra Agora está ali Caído Ele que recebeu o tranco Esse tranco por trás Ali o Jorge Henrique Levando a mão No posterior Posterior da coxa O músculo posterior Vem o Corinthians Tem a bola parada Olha e lá no Engenhão O Fred desperdiçou Um gol Ou melhor Desperdiçou um pênalti Seria um gol Diminuiria Diminuiria Para o Boca Juniors Lá no Engenhão No momento em que A pita O Patricio Lusco Fim de jogo Para a felicidade Da torcida Corinthians 3 Nacional Do Paraguai 1 Corinthians Classificado Para as oitavas De final É o primeiro Colocado do grupo E ainda tem um jogo Conselha na missão Olha só Comselhas Fim de jogo